Oi, incríveis! Jejum intermitente, vamos falar sobre isso? Eu acho que vai ser um quadro novo aqui, eu tava pensando sobre isso, qual o formato que vai ter nesse canal depois dos 30 dias de vídeo todo dia? E uma das opções é de duas vezes por semana vídeo, ou três, não sei ainda, e um vídeo no domingo sobre esses assuntos aleatórios, porque eu tenho muita vontade de compartilhar coisas sobre estilo de vida. Então esse vídeo de domingo vai ser sobre jejum intermitente, e vocês já me pediram algumas vezes pra falar sobre isso, porque eu mencionei em alguns outros vídeos, e eu falei um pouquinho disso também no curso que a gente fez em janeiro, no Vamos Juntos, e ali eu incluí assuntos sobre estilo de vida. Eu já tô fazendo isso já faz bastante tempo, eu não sou sempre certinha o tempo todo, mas isso é uma coisa que me ajuda muito, e eu quero compartilhar com você porquê e como que é. Então vamos começar com o porquê. Como eu falei naquele vídeo, Mensagens do Seu Corpo, eu acho que é o título, que a digestão requer muita energia do corpo, assim, é a tarefa que mais usa energia, é a digestão. Então se você tá o tempo todo digerindo, aquilo influencia muito no seu nível de energia, né? Faz sentido. Então é importante dar essa pausa pro corpo, porque é nesses momentos de pausa que o corpo pode usar essa energia extra, que agora não precisa estar digerindo o tempo todo, ele pode usar essa energia pra limpeza, pra cura, pra dar atenção, porque não tava podendo dar atenção, porque tava o tempo todo focado na digestão. E isso influencia no sono também, porque o seu corpo não tá tendo que digerir durante a noite, né? Então é essa pausa essencial. O que a gente faz no jejum intermitente, é você parar de comer algumas horas antes de dormir, pelo menos duas, pra quando você estiver dormindo, o seu corpo não tá mais digerindo nada. E você pode dormir bem, o seu corpo vai poder tá fazendo outros trabalhos, né? De cura, de conexão, de limpeza. É uma coisa espiritual também, porque você tem... O canal tá mais limpo pra você conectar nesses momentos importantes, que é a noite e de manhã. Porque o jejum intermitente tem vários tipos. Tem gente que come só no momento do dia, só algumas horas durante o dia, tem vários jeitos de você ter aquela janela que é aquela parte do dia, aquelas horas que você come, e as horas que você não come. O mais popular, o mais famoso, é o que eu uso, que é o de 16-7 o nome, que são 16 horas de jejum e 7 horas fazendo suas refeições normal. Mas isso pode ser simplificado ainda mais, que é o seguinte, é você simplesmente parar de comer algumas horas antes de dormir, e você manter esse jejum durante a manhã também. Então, se demorar um pouco mais pra tomar o café da manhã. E aí tem algumas regrinhas pra isso, né? Porque tem gente que acha que pode incluir alguma coisa que seja menos de tantas calorias, acho que são 30, de que você pode incluir um pouquinho de leite no café, por exemplo, e tudo bem. Você pode tomar café e tudo bem. Tem outras pessoas que preferem não tomar café, tomar chá nessas horas, ou suco com limão, até você quebrar o jejum. Nesse tipo 16-7, geralmente assim, você para de comer às 7 horas da noite, às 7 da noite, e começa de novo no outro dia, às 11 da manhã. E aí se você parou às 8, você começa às 12, ao meio-dia, no dia seguinte, tá? Então assim. Mas você pode, como falei, simplificar isso, simplesmente parar algumas horas antes de dormir, e tomar o café da manhã o mais tarde possível, porque no começo, se você tá acostumado a sempre tomar café da manhã logo depois que acorda, isso vai ser um pouco mais difícil. Então você pode ir adaptando, né? Dizem que para a mulher também, esse 11 horas é melhor ser um pouco menos, ser às 10. Então tem toda uma teoria sobre isso, mas eu acho que você vai sentindo o seu corpo, né? Se às 10 horas você tá morrendo de fome, come. Não é para você ficar passando fome e sofrendo, sabe? Se às 10 horas você tá morrendo de fome, come. Se no começo você pode estar morrendo de fome um pouco antes, 9, 8, de você ir comendo e ir percebendo. E daqui a um tempo você vai começar a ficar com fome naturalmente, cada vez mais tarde. Hoje em dia, para mim, eu nem percebo. Quando vou ver, já são 11 e pouco, quase meio-dia, e eu não tomei café da manhã ainda. Mas tem dias também que chega 10 horas e já tô morrendo de fome. Então eu acho que o essencial é sempre você estar prestando atenção no seu corpo e não é uma coisa pra você ficar sofrendo, mas é uma coisa pra você dar esse espaço pro corpo, pra dar essa pausa e não ficar digerindo sempre o tempo todo e conseguir permitir a limpeza, a cura, a conexão. Não sei se ficou super claro, então vou resumir um pouquinho e voltar nos itens importantes. Eu acho que ficou claro o porquê fazer, né? Como o fazer também, a gente pode simplificar bastante. Parar de comer algumas horas antes de dormir e começar a comer algumas horas depois de acordar. Simples assim. E aí se você quiser fazer certinho, você conta as horas, né, de começar. Porque pra mim esse lance de contar ajudou bastante no começo, porque no começo não é tão fácil. E você vai se adaptando depois. Mas eu lembro que já faz alguns anos que eu faço isso. E eu lembro que no começo eu tive que me adaptar, que era difícil não tomar café da manhã de manhã ou parar de comer certa hora à noite. Planejar também, quando que ia ser minha última refeição. Eu tinha que planejar pra esperar um pouco no começo. Como é que eu ia fazer com malhar e tal. Porque você tem que se adaptar também. Se você malha de manhã e você tá acostumado a comer alguma coisa antes, como é que faz, né? Tem todo esse lance pra ir se adaptando. Então, se você quiser se marcar certinho, aí eu sugiro isso então. Às 7 horas da noite você para. e às 11 começa. E se por acaso teve que parar às 8, começa às 12. Se por acaso você trabalha até tarde e teve que parar às 9. Então é só isso. Se teve que parar mais tarde aqui, é só começar o café da manhã no outro dia mais tarde também. E fazer questão de respeitar o corpo. Você tá fazendo isso pra saúde do seu corpo. Respeitando isso. Então, saiba achar esse equilíbrio, né? De ir se adaptando aos poucos. E sabendo que vai ficando cada vez mais fácil. E aí, sobre regras sobre café da manhã. Que geralmente essas que são as dúvidas, né? Se você toma café, toma café puro. Se você precisar adicionar algum tipo de leite. De preferência, leite vegetal, claro. E aí você pode colocar um pouquinho se quiser. Mas eu acho melhor o café mesmo puro. Porque você... No leite tem açúcar. A gente falou no outro vídeo também. E principalmente agora no começo do dia, né? Então se você quiser trocar... E acho muito legal incluir essa água com limão no começo do dia também. Principalmente beber bastante água de manhã. E isso é legal porque você tá fazendo jejum. Você vai ficar... Quanto mais água você beber, vai ficar mais fácil essa parte. Você não vai ficar morrendo de fome. E seu corpo tá naturalmente querendo água mesmo. Então qualquer coisa, vamos continuar essa conversa nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau.